E contratado para a temporada 2022, o atacante Marinho não rendeu o que se era esperado lá no Flamengo. O atacante que não conseguiu se firmar lá no clube carioca, mesmo com a lesão de Bruno Henrique. E fontes afirmam que o jogador já recebeu diversas propostas de clubes da Série A. E o Marinho não estaria nos planos do Flamengo para esta temporada 2023. O Marinho que tem 32 anos e pelo Flamengo foram 42 jogos, 6 gols e 6 assistências. E ele foi só um mero coadjuvante nos títulos do Flamengo, da Libertadores e também da Copa do Brasil. Ele que já em podcast já falou que torcia para o Palmeiras quando era pequeno. E eu quero saber de você, torcedor palmeirense, vale a pena o Palmeiras ir atrás do Marinho que atualmente está no Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Eu vou dar a minha opinião, eu gosto muito do Marinho, não só por ele ser um atacante folclórico. Eu acho que ele é muito bom jogador e é um jogador que poderia nos ajudar nessa nova temporada. Ele tem habilidade, força, arranque e tem uma finalização muito boa. Até porque o homem tem o minimíssimo aleatório. Mas eu quero saber de você. E aí, vale a pena ir buscar o Marinho? Marinho, vem jogar o Albe Verde, pô! Marinho, vem jogar o Albe Verde, pô!